Música Altíssimo Deus, é notório, a gente vê, a gente sabe, os dias para quem te serve, para quem quer andar na justiça, aqui em cima dessa terra, estão ficando muito complicados de serem vividos, porque as lutas são enormes, se multiplicam, bem como a perseguição do nosso adversário contra a nossa alma, contra a nossa carreira, onde Ele assume que o desejo dEle é nos matar, é nos destruir, é roubar o que a gente tem. Contudo, nós sabemos que devemos levantar a nossa cabeça, seguir em frente, não fugir da batalha, de nenhuma guerra, de nenhum problema, acreditando sempre que o Senhor está e sempre estará conosco. O certo é cada um de nós empunhar a espada do Espírito, o escudo da fé, nos revestirmos de sua armadura e combatermos o bom combate, não desfalecendo na fé, perseverando na oração. Gigantes e mais gigantes dessa maneira têm caído. Castelos não têm se mantido de pé, carros, cavalos e cavaleiros têm tombado diante dos nossos olhos. Há muitas pessoas, louvado seja o Teu santo e adorado nome, que se motivam nas batalhas, que se inspiram com cada uma delas, crescem na fé, na inteligência, na sabedoria, no entendimento, no conhecimento, se tornam pessoas mais fortes, mais preparadas não só para vencerem as suas pelejas, mas para ajudarem todos aqueles que as rodeiam a vencerem também. O mundo está cheio de bons soldados, corajosos, valorosos, contudo, infelizmente, estando nas mesmas guerras, passando pelos mesmos problemas e situações, há soldados covardes que, infelizmente, vão para o campo de batalha de cabeça baixa, se vitimizam, acham que são os únicos que estão em guerra, profetizam contra si mesmos as derrotas e elas acontecem, logicamente, e há uma enxurrada de pessimismo a vida de cada um deles. E isso, infelizmente, tem contagiado muitas pessoas, Senhor. Então, nessa oração, nós Te pedimos, nos livra desses pensamentos negativos, oriundos dessas pessoas pessimistas. Não deixa que a gente seja contaminado pelos pensamentos que elas têm, pelas palavras que são ditas por elas. Que nossa oração por elas seja cada vez mais forte. No entanto, retira do nosso caminho, Senhor. Todos aqueles que não querem pensar diferente, aceitaram a derrota, a situação em que vivem, sabem que ali não estão passando bem, estão tristes na escuridão de uma cela, de uma prisão, mas não fazem força para saírem dali. Vivem dizendo que não têm perspectivas, que estão cansados, que estão desanimados, como se ninguém na situação em que eles estão tivessem conseguido sair desse mundo escuro onde eles estão agora. Muitos estiveram ali, presos, mas buscaram a luz, buscaram força do céu, oraram, clamaram, pediram socorro, o Senhor as ajudou. Porque na vida é assim. De algum problema a gente conseguirá sair sozinho. De outros, por mais que a gente tente, não. Mas não aceitamos aquela condição. Nos ajoelhamos e de joelhos a gente vence a nossa guerra. Porque o Senhor toma peleja por cada um de nós. Através dessa oração nós te apresentamos todas essas pessoas combatidas e que já se sentem vencidas, mesmo que isso não seja verdade. Abençoa a família delas, todos os que a cercam, para que não sejam contagiados por esse sentimento de negativismo. E se já foram, o Senhor pode tomar um caminho na vida de todos e os colocar em liberdade. Mas é claro, eles precisam ter fé e precisam acreditar que nas Tuas mãos o que a gente entrega, tudo dá certo para nós. Aos bons soldados, mantenha-os nessa linha de frente, de cabeça erguida. Eles querem ir aos céus, eles acreditam nos céus, eles não se deixam entregar, eles batalham de dia e de noite, cruzam desertos, não morrem de sede nem de fome porque tem fé e na vida deles o Senhor prepara tudo. cruzam oceanos em seus barcos, em seus navios de guerras, são atacados pelos piratas do mar, pelos inimigos, daquilo que a gente busca, que é a salvação, mas os barcos não afundam, ninguém é atirado da embarcação e ninguém pula dessa embarcação, quando vejam estão ancorando no porto da salvação. Quando estão pelo ar, aproveitam, sabem usar as asas fortes que o Senhor a eles deu, voam bem alto, glorificam o Teu santo nome, alcançam altas nuvens, altos montes e ali cantam a Sua vitória. Que nós, Pai, que estamos ouvindo e participando dessa oração, estejamos neste número de soldados corajosos, valorosos, que, por mais que seja a grande a guerra, nunca se darão por vencidos. Graças te damos por essa coragem, pelos armamentos de paz, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por cada vitória que a gente tem conquistado, cada metro quadrado de caminhada, é um desafio, mas em todos eles, em todos os desafios que apareceram, o Senhor tem sido conosco. Em Teu nome, superamos dificuldades, suplantamos obstáculos, exércitos malignos contrários e estamos aqui dizendo que o Senhor é bom e que a Tua benignidade dura para sempre. É verdade, Senhor, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tudo te pedimos com ação de graças, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu santo e amado Filho, que vive para sempre. o! Amém. 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 Amém.